Olá galera, eu sou o Lucas Blindado, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então galera, Poco F4 5G e está aqui o irmão mais novo do Poco F3. A gente vai abrir a caixinha aqui como se a gente estivesse comemorando uma nova conquista aqui do canal. Bom, esse meu modelo aqui, ele é o Nebula Green de 8 GB de memória RAM e 258 GB de armazenamento interno. E aqui vamos abrir a nossa caixinha para a gente conferir aqui o nosso mais novo smartphone aqui do canal. E galera, eu vou fazer um outro vídeo, como eu sempre faço aqui em todos os dispositivos que eu compro aqui para o canal. A gente vai explorar bastante o dispositivo como a gente fez aí com o Poco F3. Vamos explorar o aparelho de forma completa, com dicas e truques, testes e tudo mais. Bom, aqui temos a nossa caixinha aqui padrão. Todo mundo já sabe o que vem aqui, a chave para abrir aqui a nossa gaveta de chip e tudo mais. E aqui nós temos os manuais, temos aqui a nossa capinha, muito bom, para a gente proteger o nosso dispositivo. Vamos colocar essas coisas aqui de lado. E aqui vamos pegar o nosso dispositivo, vamos ver o que tem mais aqui, todo mundo já sabe. Temos aqui cabo para carregamento e transferência de dados, USB tipo C. Temos aqui o nosso carregador de 67 watts, que é o dobro aí do Poco F3, carregamento rápido. E vamos pegar aqui o que interessa, que é o nosso dispositivo, tá? Um boxezinho aí, bem rápido, só para a gente celebrar, digamos assim, a nossa nova conquista aqui do canal, tá? Vamos tirar esse plástico. Aqui estão as especificações, para quem quiser ver aí. Vou ficar lendo não, para não ser algo maçante, chato. Todo mundo já está cansado de saber. Aquele barulhinho massa aí, né? Deixa eu tirar aqui, porque aqui contém os e-mails do dispositivo. E galera, eu peguei essa cor aqui, né? Que é uma cor diferente. Eu não tenho dispositivo dessa cor ainda, né? Só tenho branco, cinza, preto, azul. Então, eu resolvi pegar esse modelo aqui, que é o Nebula Green, né? É um verde bem bonito. Curti demais. Então, a Xiaomi está lançando esses modelos aí, bem quadradão, como vocês estão vendo aí. Temos os botões aqui na lateral, microfone, sensor. Infra vermelho, microfone aqui também. Enfim, né? Eu vou fazer um vídeo explorando o aparelho por completo. Vai ter bastante conteúdo aqui, assim como teve do Poco F3. E o nosso Poco F3 aí não será esquecido, tá? Eu tenho um apreço muito grande por esse Poco F3. Para quem não sabe, é o segundo Poco F3 que eu comprei. Eu perdi o primeiro, né? Com algumas semanas de uso. Enfim, não vem o caso aqui, mas nós daremos atenção aqui a todos os dispositivos que nós temos. Curti bastante aqui, galera. Deixo algumas marcas de dedos aqui, que é normal, né? E aqui nós temos o nosso Poco F4 5G. Já venho aqui, MIUI 13 com Android 12. Certamente vai subir alguma atualização aqui. E é isso, galera. Só para a gente conferir mesmo o dispositivo, o design, né? E teremos bastante conteúdo aqui desse dispositivo, tá? Vários testes, várias dicas e truques. E no mais é isso. Poco F4 5G. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima. Tchau.